Vamos ousar dizer que não haverá defesa do meio ambiente se inicialmente não se reconhecerem os direitos indígenas. O meio ambiente, o território, o planeta Terra, estão intrinsecamente ligados ao ventre da mulher indígena, da mulher selvagem, nos dois sentidos. Primeira cidadã do mundo e intuitiva. E por isso não haverá defesa ambiental se não se destacar a influência e o conhecimento milenar da mulher, do ser que habita esse meio ambiente. Se a natureza deve ser respeitada nos seus ciclos de existência e valorizadas as fases da lua, da maré, do florescimento das árvores, da correnteza dos rios, do nascer e do pôr do sol, da colheita, as mulheres indígenas devem ter o mesmo tratamento. O ato de criação é um ato de amor, amor a si mesmo, amor ao próximo, amor à natureza. Pode ser criar um texto, uma música, uma pintura ou qualquer outra arte. Mas, para se chegar até aí, muitos caminhos foram bloqueados. Tivemos de tomar muita água envenenada. Muitos fantasmas tivemos de enfrentar. Permanecemos como um rio que morre, que não corre e não ecoa ao encontrar-se com as pedras. Enfim, um caminho árido e infértil. Estivemos enclausurados dentro de nós mesmos. Aí, soltamos as amarras que sufocam nossa alma, nossa ânima, nossa essência, para que os pássaros possam cantar de novo dentro de nosso espírito. Parece tudo muito fácil, muito simples, mas não é. Reencontrarmos-nos com o nosso ser selvagem, nossa intuição, nosso ser sutil, nossos ancestrais, nossa força interior. É um desafio diário.